O Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou o diagnóstico sobre a captação e a drenagem das águas das chuvas nos municípios brasileiros. Os dados vão ajudar especialistas e gestores públicos a cruzar informações, identificar problemas e encontrar soluções para eventos como enchentes. São problemas que assolam o nosso país, especialmente nos períodos chuvosos. Agora, a gente infelizmente vive essa realidade em relação aos estados, alguns estados do Nordeste. Então, a gente traz aí essa abordagem sobre essas infraestruturas e as soluções que são utilizadas para as detenções de cheias, com partes lineares e além da questão do planejamento e da gestão dos serviços.